Chamei ainda o calor, o que é isso? Calma aí gente, tá pensando o que Pirulito? É, vamos acordar gente, porque tem dois lá né, tem dois ali ó É isso que eu falo, quando eu falo que você vai meter o dedo, você fala que é difícil Vamos mandar um abraço pra Tati, né, que na semana passada gravamos o programa, manda bala aí Ah, é verdade, Tati do Balada, a gente teve com ela esses dias aqui gravando o especial em homenagem ao Vanilton, ao Jacaré, ao finado Vanilton Tati, parabéns pelo programa, obrigado pela homenagem, nós do programa do Jacaré agradecemos, viu Tati? E que você tenha muito mais sucesso no Balada, um beijo no seu coração e valeu, parabéns pela homenagem Ei Tati, vem pra cá o calor de hoje Rapaz do céu, você vai gostar hein, você vai gostar a fumacinha, você vai, vai gostar Pirulito também, acho que gosta hein, Piru Vem pra cá Mulher Linguiça Mulher Linguiça Quando eu chego na balada, já entro roubando a cena de shortinho, apertado ou de sainha bem pequena Ele quer ousadia, ele quer curtição, eu sou a Mulher Linguiça e não dou bobeira não Eu sou tudo o que eles gostam, eu sou tudo o que eles querem, de camara ou de sonata Sei que sou mulher, me chamam de princesa, rainha da ostentação Com o que te dá lacoste, tô exalando ostentação Os novinhos se apaixonam, mas sei o que eles querem Se eles acham que sou fácil, tenta a sorte, seus mané Você que é esperto, mas não sou otária não Fala que me ama só pra andar no meu carrão Mas como eu não sou boba, vai andar no calçadão Tenho carro e tenho grana e não tô sozinha não Tenho tudo o que eu quero com a minha profissão Pra vocês as recalcadas, deixo aqui o meu cartão Meu cartão, meu, meu, meu cartão Eu sou tudo o que eles gostam, eu sou tudo o que eles querem, de camara ou de sonata Sei que sou mulher, me chamam de princesa, rainha da ostentação Com o que te dá lacoste, tô exalando ostentação Os novinhos se apaixonam, mas sei o que eles querem Se eles acham que sou fácil, tenta a sorte, seus mané Você que é esperto, mas não sou otária não Fala que me ama só pra andar no meu carrão Mas como eu não sou boba, vai andar no calçadão Tenho carro e tenho grana e não tô sozinha não Tenho tudo o que eu quero com a minha profissão Pra vocês as recalcadas, deixo aqui o meu cartão Meu cartão, meu, meu, meu cartão Pega aí, tio liga Pode pegar, pode pegar pra você Você liga, você quer? Eu gostei quando o chute de uma velha desceu Eu mostrei o cartão É automático, é automático Ai, 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 mulher linguiça, como é que vai? Um prazer estar aqui de novo É bom estar te recebendo, isso, fica aqui do meu lado, menina Ai, verdade Vamos estar te recebendo de novo, hein? Olha, é um prazer imenso Estou aqui lançando esse meu funk Que eu mesma criei, de repente Com essa mutante aqui, ó Meia noite lá em casa Vamos escrever Saiu isso aí É bonita a sua assistente São lindas, hein? Daquela vez vim sozinha, não foi? Foi Hoje eu trouxe o reforço É, olha só quem tá sem compromisso aí, né? Como assim, né? Quem tá o pirulito, eu gostou Que já até montou no cangote de uma aqui E elas tão procurando alguém Que elas tão muito sozinhas, sabe? Costelinha, tá precisando de alguém, meu filho? Tá precisando de alguém? É Tá precisando de alguém Tá precisando de alguém, Costelinha Pode levar, tô de graça É, mas você faz shows com esse número? Olha, o negócio é o seguinte Eu vou explicar pra você Na verdade, eu sou ator, né? Eu comecei trabalhando no Rio de Janeiro Divigações, boates, festas e eventos Certo, logicamente, comecei a ver shows Caricatos, banho E eu me interessei e entrei O primeiro programa que me deu a oportunidade De fazer um show Foi o Tom Cavalcante, na Record E dali, né? Tá acontecendo muita coisa na minha vida Gosto muito disso E todo mundo tem um sonho aqui, né? Nunca desista E nunca deixa ninguém humilhar você Porque ninguém sabe o dia de amanhã É verdade, é verdade Porque eu ouvi você falar uma vez Que muitos eventos que passaram por aqui Né? Às vezes não vem mais Porque a fama sobe a cabeça, né? É, sempre comentamos isso Só que se um dia eu me tornar alguém E que eu sou além Eu vou continuar vindo aqui Vou continuar sendo essa pessoa que eu sou E é isso aí Porque eu sou mulher linguiça Tomara, tomara, é mulher linguiça Agora tem que tomar cuidado na coreografia Pra não virar omelete com linguiça É, a gente tem que trabalhar nisso Tomara, tomara cuidado Porque senão vai fazer a coreografia Aí omelete, linguiça, combina, né? E eu falo pra você, ó Meu último dilema, meu último recado Pra quem não me conhece, eu falo assim, ó Não sou fruta, não sou carne Legume, nem sou salsicha Sou uma coisa bem melhor Que tu mistura na comida Tá no gosto, ó Pula, 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 pula Sabe isso que eu tô falando? Sou eu mesmo É da mulher linguiça Solta o som, DJ É, linguiça Dom Russo Essa menina Com as suas dançarinas lindas Tem algum futuro, Dom Russo? Tem, tem futuro, tem futuro Na verdade, assim, eu não vou contra Essa história Porque vai que ela quer mostrar linguiça pra mim Eu tô correndo da linguiça, viu? Tá sobrando alguma coisa aí Desculpa, Dom Russo Tá sobrando alguma coisa aí Vai lá, vai lá, Dom Russo Então, eu falei que eu não vou contra Porque vai que ela queira mostrar linguiça pra mim Eu tô correndo da linguiça Então hoje vai levar, viu? Beleza Obrigada É embutida, é embutida É friboi, é friboi Ô, Beózinho Gosta da linguiça? Não, da apresentação da mulher linguiça, Beó? Eu posso te falar a verdade Eu não tenho nada contra Mas eu achei, assim, que faltou mais um Um pouco de ensaio da galera Mas hoje leva o troféu É, isso aí foi Porque foi tudo muito rápido Foi tudo improvisado, né? Só eu sabia, assim Ela foi hoje rápido E essa aqui também Entendeu? Só que agora nós vamos alinharmos algumas coisas Isso aí Palmas, palmas, por favor Aplausos Isso, ela é determinada Boa Mas por mim leva o troféu Leva o troféu, tá bom O Beona é chegado na linguiça Não, não, não Não, não Ô, Diogo, você já conhece o número da mulher linguiça, né? Tá com vergonha Não, você já conhece o número, a apresentação Ela já veio aqui ainda no outro estúdio, né? Isso, não era nem esse aqui Era em outro, diferente Isso, e você já conhece o número, o trabalho dela Você acha que foi bem? Ela foi bem, Diogo, assim como foi da outra vez, ou não? Ah, foi legal Sei lá, foi diferente Diogo, hoje o mundo é diferente Foi algo, foi algo que... Te emocionou? Tô me ligando aqui, ó Eduardo É, por favor, fala que você está em horário de trabalho Eduardo Fraceto, me ligando É, tá em horário de trabalho, viu? Fala, fala, Duda Ah, são amigas suas, é pra aprovar? Tá, então eu vou aprovar Só porque são suas amigas, tá bom, Eduardo? Esse é o nosso diretor, pra você que não sabe É o nosso diretor Tá bom Isso que é pra honrar o nome Fraceto lá E pra aprovar elas aí Por você, Eduardo Obrigado Eu vou aprovar Dá um troféu pra elas Eu amo creio, a gente Ô, Mari, que que é uma bozinha, por favor Pode dar um abraço, um beijinho Aê, abraça, Anaomi Camoeste Você não gosta Você não gosta de abraçar? E uma coisa que eu não quero ir embora daqui sem falar Pois não Porque uma pessoa chorou muito ontem Uma pessoa que tá aqui hoje Ela tem um sonho de Conhecer alguém aqui que ela gosta Dessa pessoa que faz esses personagens Que é o... Quem? Tiririca ali, ó Tiririca ali, ó Tiririca ali, ó Ah, dá um abraço na moça Vem aqui Vem pra cá, vem aqui Ela quer conhecer... Ai, foi Pera aí, calma Ela quer conhecer o seu personagem Eu, eu concordo com você Sem problema Eu vou realizar o sonho dela Mas eu tenho certeza Que o Diogo não vai gostar Caso o Diogo Contigo É dele e do diretor Dá um abraço nela Por mim, tudo bem Pode beijar Pode beijar Isso Mas... De onde vem isso daí? Vem mais, velho? Ó, mas o telespectador Acha que é brincadeira Mas é a verdade, né? Mas é a verdade, gente É uma brincadeira A gente... Estamos aqui Pra nos divertir Vocês aí em casa Que o mundo hoje tá tão babado, né? Que vocês têm que rirem Brincarem Se emocionarem Se divertirem Dançarem Tudo É isso aí Você tá no Facebook? Sim Mulher Linguiça Também tem o meu Richard Holtz Tá meu nome artístico de homem, né? Richard Holtz Eu sou homem, né, gente? Isso aqui é só um... É um disfarce, né? Negócio Corazio, não Querido, você não se mete aqui não Um disfarcezinho, né? Tá me desfazendo, tá vendo? É Convido pra vir me adorar Mas é tão bonita a sua assistente Olha que coisa linda, não? Maravilhosa, né? Parabéns Tá bom, Mulher Linguiça Obrigado, gente Beijo Valeu, bom trabalho Beijo, já Ai, ai, ai A gente tem que aproveitar O que dá audiência, né? É, fumacinha Por exemplo, bater papo com você Não vira nada É só faz parte do contexto Do programa mesmo Então eu tenho que seguir Mas não dá audiência, né, diretor? Eu vou fazer o quê? É, na hora do Campo Belo Ai, ai, ai Então vamos girar Daqui a pouquinho a gente volta Eu quero que você continue Participando do nosso programa